O Super Minas vai realizar o seu sonho da casa própria! Sabe como? Vamos sortear três apartamentos! Um no terceiro! Um no quarto prêmio! E no quinto, um apartamento mais 10 mil pra mobiliar! Ainda tem 5 mil no primeiro e segundo sorteio! Mais 40 rodadas no Gira Minas! Já pensou comemorar este Natal no seu apartamento novinho? Três apartamentos e muito dinheiro! É com o Super Minas! O Super Minas!